Tô seguro, tô ligado, tô de olho meu amor Tô seguro, toda dica que a PM avisou Tô seguro, tô ligado, tô de olho meu amor Tô seguindo toda dica que a PM avisou Tá bonito de brincar aqui em Minas Gerais Vamos fazer um Carnaval de Paz Vamos fazer um Carnaval de Paz De volta com o Jornal da Cidade, você viu aí o clima do Carnaval do Jornal da Cidade hoje com dicas importantes da Polícia Militar, uma parceria entre o Jornal da Cidade, a TV Minas Brasil e o 45º Batalhão de Polícia Militar. O que nós queremos é isso aí, folia com alegria mas também de segurança em nossa cidade. Vou falar em segurança? Veja só aqui, ó a Prefeitura Municipal, através dos agentes de endemia, estão aí realizando blitz também em nossa cidade, distribuindo esse panfleto aqui, ó pra todos nós termos atitude, é, tem atitude, a única solução para combatermos o Aedes aegypti mosquito, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e também a febre amarela que está fazendo cada vez mais vítimas em nosso país. Olha só, em Minas Gerais já chega há 68 óbitos em Paracatu, nós já desmentimos aquela informação falsa que circulou nas redes sociais, algumas pessoas serão inclusive penalizadas porque a polícia está atenta a isso aí, o Ministério Público também, ou seja, não é brinquedo informação em rede social. O pessoal acha que todo mundo aí tem que sair distribuindo informações, isso é crime, os órgãos de segurança estão atentos, uma coisa que aterrorizou a sociedade paracatuense. Então é mentira, informação falsa que o homem de 25 anos de idade, provavelmente morador do bairro Primavera, foi internado no hospital de Paracatu, foi encaminhado ao hospital das clínicas em Patos de Minas e morreu na UTI. Essa informação não é verídica, Paracatu não tem registro e muito menos suspeita de casos de febre amarela, tá ok? Mas é por isso que nós vamos deixar de combater esse bichinho, esse tal de Aedes aegypti, que vem combatendo aí a população em todo o país. Não deixe a água parada, vamos aproveitar o período de folia e fazer a nossa parte, fazer uma folia em casa, na verdade, para combater o mosquito Aedes aegypti. Se você tem um local, um foco do mosquito, você sabe de algum local, denuncie através do telefone 3671 1139. 3671 1139, se você descobriu em um local que provavelmente é um local de proliferação do mosquito, 3671 1139. Daqui a pouco no Jornal da Cidade, nós vamos falar também de uns cães aí, sobre a leishmaniose, Jornal da Cidade nos bairros, tá? Vamos ficar atentos a isso. Vamos voltar a falar da folia em nossa cidade, a maior festa popular em todo o Brasil, em Paracatu, já é tradição realizar também o Carnaval de Rua. Então nós vamos saber como está a programação para o Carnaval de Rua, que acontece ali, ó, na Avenida Alegário Maciel, em frente à Prefeitura Municipal e também o Carnaval de Outrora, que acontece no Largo da Jaqueira, núcleo histórico de nossa cidade. Roda a programação! Carnafolia 2018! O maior e melhor Carnaval do Noroeste é aqui! Confira a programação que vai agitar Avenida Olegário Maciel! Sexta-feira, abertura oficial com o Emanuele Banda! Galera de Paracatu, vem para a Avenida, vem para o Carnafolia 2018! Sábado, Banda Via Circular! Domingo! Super Show com a Super Banda, Bate Caverna! Bate Caverna! Alô galera de Paracatu, nós estaremos com vocês aí no domingo de Carnaval, não percam essa festa aí, valeu! Valeu! Segunda-feira, grande show com Carla Cristina da Bahia! Terça-feira às 16 horas, matinê e show de encerramento com Emanuele Banda! E para completar a festa! Tem o tradicional Carnaval de Outrora, de 10 a 13 de fevereiro, no Largo da Jaqueira! Carnafolia 2018, o maior e melhor Carnaval do Noroeste é aqui! Paracatu já tem tradição de cidade acolhedora aí de turista, de pessoas que vêm realmente participar do nosso Carnaval. E quando você busca fazer um Carnaval aí bem preparado, dando segurança, isso daí fomenta, é claro, o comércio de Paracatu, que é a rede hoteleira, para os bares, restaurantes. Então eu vejo que é uma necessidade nossa, uma obrigação de dar continuidade para esse trabalho aí que vem sendo feito há mais de 200 anos, podemos dizer isso, que vem sendo feito e vai continuar sendo feito aí para as próximas administrações administração, nesse resto de mandato nosso, vamos fazer de tudo para dar um Carnaval de qualidade e com mais segurança, como foi o Carnaval de 2017. Legal você ver a programação, o prefeito Olavo Condé também falando aí, né, do como vai ser o Carnaval, tudo direitinho. Agora você vai conferir agora essas imagens aí do repórter cinematográfico, o Tid, ó, ele esteve lá na Avenida Olegária Maciel, esteve também no Largo da Jaqueira, você está vendo a estrutura que está sendo montada para a festa do Momo, que começa hoje em nossa cidade. É um esquema de segurança, muito bem feito ali, muito bem montado, então ali estrutura de palco, estrutura também para acomodar bem os foliões na Avenida, tá ok? Cada um fazendo a sua parte. No Carnaval de outrora, as tradicionais marchinhas, teve também concurso de marchinhas aí, o que nós esperamos é que todos possam sair de casa com o intuito de participar da festa e contribuir para a sua própria segurança. Daqui a pouco nós vamos falar dessa questão de segurança também, tá ok? Então, está aí a estrutura que está sendo montada para que a festa do Momo comece hoje em Paracatu. Esperamos que comece e termine bem. Você está vendo essas imagens aí também, ó, essas fotos aí do Carnaval que acontece no União Esporte Clube, é, os clubes também estarão promovendo aí durante o dia o Carnaval, ó. No domingo e também na terça-feira, um show aí com a Turma Arte Nossa, né? Turma Arte Nossa vai estar participando aí do Carnaval do União Esporte Clube também na terça e no domingo e na terça-feira com show ao vivo lá durante o dia. E no sábado, na segunda-feira, os outros dias, som mecânico na Praça de Esporte, está uma grande opção também, Carnaval do União Esporte Clube, no Sesc também vai acontecer o Carnaval, você ali curtindo a piscina, curtindo também o verão em Paracatu e participando também de algumas atrações, né? Os clubes devem tocar aí algumas marchinhas também e é ritmo de Carnaval nesse fim de semana. Mas o mais importante no Carnaval é a questão de segurança. Nós recebemos vários WhatsApps aqui as pessoas falando, Renato, estamos falando muito do Carnaval em Paracatu, mas como foi montado o esquema de segurança? Nós já mostramos aqui na TV Minas Brasil as entrevistas com os órgãos de segurança, nós vamos rever como foi montada essa estrutura também para fazer a segurança em Paracatu. Nós temos em nossa cidade a Secretaria Municipal de Segurança, nós conversamos com o secretário, o Carlos Renato Zenóbio, que ele fala como foi montado o esquema de segurança para este ano em Paracatu. Veja. Em 2017 nós tivemos no local do Carnaval cinco ocorrências apenas, ocorrências pequenas, pequenos, forte, e tivemos na cidade inteira em Paracatu 11 crimes violentos só. Coisa que é rotina do dia a dia nosso, no Carnaval que a tendência é aumentar, nós não tivemos esse aumento. Isso tudo fruto de um planejamento bem feito. Por que isso que eu estou falando do planejamento? Porque antigamente cada órgão fazia o seu planejamento do Carnaval e desde o ano passado nós estamos fazendo planejamento conjunto, Prefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Ministério Público, para que todos falhem a mesma língua e façam um bom planejamento. Que o planejamento é 80% do sucesso da segurança. Se estiver bem planejado, como foi no ano passado, é 80%. Esse ano nós pegamos o mesmo planejamento do ano passado e fizemos correções e algumas falhas detectadas para que o planejamento seja melhor ainda. Que a gente pelo menos atinja 90% do sucesso. Bom, nós conversamos também com o delegado regional, o doutor Carlos Henrique, da Polícia Civil, que fala também da atuação da Polícia Civil em Paracatu, no Carnaval de Paracatu. Veja a fala aí do delegado regional. A preocupação nossa da Polícia Civil é manter, garantir a segurança do folião, tanto aquele de Paracatu quanto aquele que fosse deslocar para a cidade para aproveitar o Carnaval. Cientes disso, nós vamos reforçar os plantões policiais, com investigadores, equipe de investigadores, escrivães, delegados, além dos médicos, legistas e peritos que atendem também, não só Paracatu, mas toda a região em razão do plantão regionalizado. Ou seja, todas essas ocorrências das outras cidades em que haja necessidade de condução de prisão, deságuam na delegacia regional de Paracatu e por isso a nossa preocupação. Inclusive questões também que envolvem perícias, no caso de acidentes de trânsito, acidentes nas rodovias de acesso e outros tipos de perícias ou necessidade eventual de um médico legista que também haja durante o evento Carnaval. E a Polícia Militar vai colocar em Minas Gerais aí 43 mil homens para tomar conta do Carnaval em todo o estado. Sabe o que aconteceu? O chefe chegou e falou assim ó, fecha o batalhão. Todo mundo na rua. Então todo mundo na rua reforçando a segurança aí durante o Carnaval em Minas Gerais. 43 mil homens. O mesmo acontece em Paracatu também. O tenente coronel Michaleco falou ó, fecha o batalhão. Todo mundo nas ruas para fazer esse trabalho de prevenção, de segurança no Carnaval. Também vão usar aí a tecnologia para que nos locais onde acontece essa folia em nossa cidade não possa haver crimes graves, registros de crimes graves. Bom, vamos saber então como foi montado o esquema de segurança aqui em Paracatu e como estará atuando a Polícia Militar que vai receber inclusive reforço de outros municípios. Confira. A gente sabe que a segurança pública, ela se faz com a participação de todos. Então não adianta simplesmente pensar que somente a Polícia Militar, somente a Polícia Civil, né? Somente o Ministério Público, o Poder Judiciário irá resguardar a segurança. Você cidadão, na verdade, é o principal ator dessa segurança. Porque a partir do momento que você se preocupa com a sua autoproteção, em função dos locais que frequenta, né? Se está andando sozinho, né? À noite, em locais ermos, locais pouco iluminados. Então se você evita essas situações, com certeza uma grande possibilidade, né? De criminalidade que você poderia estar vindo a sofrer, você não vai mais ser vítima. Então assim, a Polícia Militar vai estar realizando o seu trabalho, mas nós contamos substancialmente com a sua participação nas questões de auto-segurança. Então evitar de estar andando sozinho, igual eu disse, em locais ermos. De repente choveu um certo período, nós temos alguns locais que o mato está alto. Então assim, não seria muito pertinente, né? Passar em altas horas da noite, né? Retornando do carnaval aí, por esses locais sozinho, né? De repente passar com duas, três, quatro pessoas em conjunto, né? E até mesmo, de repente, aí é fazer essa questão do transporte solidário, né? Quem tiver carro aí no meio de vocês, né? Que vocês possam cotizar aí esse combustível, mas de forma que retornem em conjunto, né? Está aí montado o esquema de segurança, mas o mais importante, como diz aí o Tenente Quelone, é que você faça a sua própria segurança. Vaca a intenção de participar da festa, de colaborar com a festa, de colaborar com a sua própria segurança. Se está mal intencionado, não saia de casa não, fique em casa, os órgãos de segurança estão atentos e com certeza eles vão agir. Às vezes você pode sair de casa para ir para o carnaval, pode parar na delegacia, pode parar na cadeia, pode parar em um hospital, evite isso, evite conflitos, curta o carnaval em pasta, ok? Vamos olhar das rodovias agora também, olha só. A via 040 também está preocupada com a folia nas rodovias. Geralmente é um estrago total que acontece, o balanço apresenta aí tragédias nas rodovias, né? Quem colabora também é a chuva, o período de chuva. Na verdade, não é quem colabora, na verdade são as pessoas que abusam, não respeitam as leis, não respeitam a sinalização. A via 040 montou uma estrutura de 98 colaboradores, que vai estar 24 horas, principalmente no trecho aqui de Paracatu, atendendo aí as pessoas que passam pela rodovia nesse período carnavalesco, né? Reforçou também o esquema para qualquer coisa, você pode parar num posto de atendimento da via 040, buscar mais informações, saber como está o esquema e não haverá obras também, não haverá interdição nas rodovias, mas o trânsito, o fluxo de veículos vai estar lento, tem que fluir bem e você tem que ter atenção ao pegar a estrada. Por falar em pegar a estrada, a Polícia Rodoviária Federal está intensificando a fiscalização também para combater condutas como misturar álcool e direção. O reforço nas fiscalizações segue até meia-noite de quarta-feira de cinzas. Veja. Aumento no fluxo de veículos e mais pessoas bebendo antes de dirigir são alguns dos motivos que tornam as rodovias mais perigosas durante o carnaval. Muitos motoristas imprudentes, né? O álcool e direção não combinam. Bebida, alcoólica, é um dos problemas que afligem todos os anos nessa época. Não tem, é indiscutível isso, não tem como. O pessoal sai para beber, outros amanhece dia, tem muita imprudência no trânsito, né? Põe muito em risco a vida das pessoas. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal realiza de sexta até quarta-feira de cinzas a Operação Carnaval. A fiscalização será intensificada em todo o país, principalmente em pontos estratégicos com maior incidência de acidentes. A mistura de álcool e drogas é um dos focos da operação, que conta com 10.200 homens. Eles estarão envolvidos na operação, quer seja administrativamente ou em atividades operacionais. Então, toda a estrutura da PRF está voltada para a Operação Carnaval. A gente vai posicionar eles naqueles pontos críticos, principalmente a gente tem atenção especial com Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais, que correspondem ao Carnaval do ano passado, um número muito grande de acidentes, quase 30% dos mortos e acidentes nesses estados. Então, teremos reforço nesses estados e em todos os outros estados teremos um planejamento específico para reforçar horários críticos e pontos críticos. Durante a Operação Carnaval do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal realizou quase 99 mil testes por bafômetro, que resultaram em mais de 2 mil multas. 108 mil pessoas foram pegas dirigindo acima da velocidade permitida na via e 800 foram presas por algum crime, como o tráfico de drogas. E quem insistir em dirigir depois de beber pode ser multado em quase 3 mil reais, ter a carteira de motorista apreendida e até ser preso. Em Paracatu a situação não está diferente, daqui a pouco nós vamos fazer uma reportagem especial também com os agentes da Polícia Rodoviária Federal aqui no município. A turma já vai começar a colocar a mão na massa para coibir isso aí, ó, quem quer abusar. Vai ficar em pontos estratégicos aqui do nosso município para coibir, para fazer com que o trânsito possa fluir bem. Agora, as pessoas que querem conciliar álcool e volante, que achar que no Carnaval pode tudo, do que entrar dentro do veículo, ah, tomei só uma latinha, duas, três latinhas, não sei, só vou ali na chaca, não preciso colocar o cinto de segurança, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, Carnaval pode, não vamos obedecer as regras. Cuidado, os órgãos de segurança estão atentos. E o mais importante, né, que não é por causa da polícia, o trabalho de fiscalização da polícia, não. Então, você tem que ter consciência. Quando você tirou a carteira lá, não tem as regras? Você não leu o Código de Trânsito? Você não tem conhecimento do Código de Trânsito? Se não tem carteira, não dirija. Não entra em um veículo. Agora, se tem, você conhece as regras. Se conhece as regras, tem que obedecer. Aí sim, e tem nesse período de chuva, de Carnaval, que as pessoas também costumam abusar, você tem que dirigir para você e para os outros também. Tenha atenção para que o seu Carnaval não termine com tragédia, tá ok? Aí as pessoas têm mania de falar assim, ó, ah, eu passo por uma estrada vicinal, eu não passo na barreira. Não tem barreira, não, gente. Tem a delegacia. Não existe negócio de barreira, não. É a delegacia. Mas a polícia também vai estar em pontos estratégicos. O mesmo acontece na MG 188, né? Polícia Rodoviária Estadual também vai estar atenta. A polícia ambiental para aqueles pescadores que vão aproveitar e ir para pescar, vão descumprir a lei também. Ah, peguei só um peixinho aqui, isso aqui, isso aqui, pode, isso aqui, não pode. Enfim, cuidado também, que a polícia ambiental vai estar atenta. Polícia Rodoviária, o DR também está ajudando nessa fiscalização. Enfim, segurança nas rodovias tem. E nós temos que fazer a nossa parte ao trafegar em uma via, não é só com carro, não é? Com moto, com bicicleta, é a pé. Vamos fazer a nossa parte para que o nosso Carnaval seja de paz e de muita tranquilidade. Mas os órgãos de segurança estão atentos aí. Outra dica importante para você que vai para um córrego, para um rio, que gosta, cuidado pessoal. Álcool atrapalha em vários sentidos. Álcool e água também não combinam muito bem, combina só com a ressaca. Quando você vai curar a ressaca, aí tudo bem. Mas, para tomar banho, para tudo, você tem que tomar cuidado. Nas beiras dos rios, córregos, lagoas, já aconteceu várias tragédias, temos vários exemplos. E o que nós pedimos é que você não abuse. Quer fazer um churrasco, quer tradicional churrasquear à beira do córrego? Faça mais atenção. Não abuse para que pessoas não possam ser vítimas também de afogamento. Tá ok? E se você viu o risco em algum córrego, esse local que não está legal, o posto está fundo, não chega perto não. E as bênçãos de Deus, que são as chuvas, vão cair provavelmente em Paracatu também. Vamos ter atenção. Barrancos, escorregadiz, não vamos abusar. Vamos fazer com que o carnaval seja uma festa, uma folia tranquila para toda a família e para todos os nossos amigos. Tá ok? Olha esse vídeo aí que nós reservamos para você, isso aí é sobre um acidente no trânsito. Essa combinação é aquela combinação que nós falamos que não combina de jeito nenhum. Alco e volante. Veja como terminou. A CIDADE NO BRASIL Não seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim. Seja você a mudança no trânsito. Renato, por que mostrar isso agora? Porque nós temos que mexer com as pessoas que querem abusar. É esse o resultado pessoal. Ah, não acontece comigo, eu tenho cuidado, tal, eu não estou bêbado, meu organismo é forte. Não tem isso não. Não tem esse negócio não. Não abuse não. Tudo com abuso, tudo com excesso. Nós acabamos pagando, acabamos sendo penalizados e você pode terminar com a tragédia. Tá ok? Vamos obedecer. Coloca o cinto de segurança, obedeça as regras. Bebeu? Não dirija. Tá ok? Termina com isso aí. Bom, e nós vamos às notícias policiais também nas últimas horas aqui em Paracatu. Ontem a polícia militar conseguiu combater o tráfico de drogas no bairro Paracatuzinha, especificamente a rua Tupis. O Tático Móvel, a equipe do Tático Móvel esteve em uma residência, a rua Tupis, e conseguiu apreender ali duas munições intactas, calibre 32, e apreendeu também ali, ó, drogas, crack e maconha. Essa foto que você está acompanhando aí, ó, foi do trabalho da polícia do Tático Móvel, né? Então você está vendo aí no bairro Paracatuzinho, duas pessoas foram conduzidas à delegacia suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Portanto, dois cartuchos intactos, calibre 32, papelotes de cocaína, nove papelotes de cocaína e 26 pedras de crack foram apreendidos aí nessa residência, a rua Tupis, no bairro Paracatuzinho. E agora nós vamos fazer ligação direta com o 45º Batalhão de Polícia Militar. Eu converso agora com o Sargento Menezes, que é responsável pelo setor de comunicação. Ele tem dicas importantes também para você que vai pegar a estrada. E a Polícia Militar também atenta aí as pessoas que vão dirigir, vão entrar dentro de um veículo nesse Carnaval. Fala aí, Sargento. A nossa dica de segurança hoje para o período de Carnaval vai para você que vai pegar as estradas, as rodovias e vai viajar. Faça sempre a revisão periódica do seu veículo, verificando alinhamento, balanceamento, pressão dos pneus, sistema de freio, abastecimento do veículo, todo o conjunto de funcionamento do veículo. Ao estar trafegando nas rodovias, nas estradas, em período de chuva, neblina, qualquer outro fator que dificulte a sua visão ou a situação de normalidade de condução do veículo, diminui imediatamente a velocidade, atente-se nas ultrapassagens, não exceda o limite de velocidade para a via, use sempre o cinto de segurança, nunca atenda o telefone celular ou mexa no telefone celular na direção do veículo, sempre estacione o veículo em local seguro, permitido, sinalizado, para atendimento celular, ou enviar mensagens ou verificar mensagens do seu celular. Evite o consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer substância psicoativa que vai causar mudança no seu funcionamento normal do seu organismo. Também evite noite de sono mal dormida, se você estiver cansado, com sono, pare o veículo imediatamente, não insista em conduzir o veículo estando com sono, verifique se todos os ocupantes do veículo estão usando cinto de segurança. Também, ao chegar nas cidades onde você vai, ou até mesmo na cidade de Paracatu, onde você vai estacionar o seu veículo, verifique se é um local de movimentação, se é um local bem iluminado, evite deixar dentro do veículo carteira, bolsa, celular, qualquer objeto que chame a atenção de quem esteja passando. Sempre procure estacionar o seu veículo no local próximo onde você vai estar, de forma que, de tempo em tempo, você pode dar uma verificada se está tudo ok com o seu veículo, verifique a sua documentação, se está tudo em dias, os impostos que têm que ser pagos, a documentação de porte obrigatória, verifique a validade da sua carteira nacional de habilitação, se não está vencida, e sempre conduza o veículo de acordo com a habilitação ao qual você é habilitado. Ok, sargento, muito obrigado. Durante a semana estaremos passando aqui várias dicas da Polícia Militar. Ontem nós mostramos algumas dicas aí para quem vai viajar, vai deixar a residência, como se comportar para evitar que quando você retornar, a residência seja alvo de malandro, seja alvo de pessoas má-intencionadas. Então coloca um vizinho para olhar para o outro, não deixe sinais ali que a sua casa está sozinha, que você viajou e deixou a casa ali sozinha, tá ok? Daqui a pouco eu volto com mais notícias, vamos falar dos retiros também de carnaval em nossa cidade, temos o Jornal da Cidade nos bairros e vamos continuar falando do Carnafolia 2018 em Paracatu, não saia daí que eu volto rapidinho. Paracatu 2018, mais trabalho, novas realizações, educação. Em 2018, a Prefeitura entregará quatro novos pró-infância nos bairros Bandeirantes, Bom Pastor, JK e Chapadinha, dois no primeiro semestre e dois no segundo semestre de 2018, o que garantirá educação de qualidade para cerca de 1.300 crianças. E ao mesmo tempo em que investimos no futuro dos jovens, oferecemos segurança e tranquilidade aos pais para se dedicarem ao trabalho. Paracatu 2018, mais trabalho, novas realizações. Low Pressure Fitness, técnica inovadora e exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número 8, Centro, Paracatu. Fone 3672-6820. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305, Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199, Centro. Rana Toys, sua loja de brinquedos, grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho, 85. Lojas B, C e D, Centro. Produtor Rural. Na Copernoba, você encontra tudo o que precisa. Sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernoba, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Leper Square, número 2, Alto do Corrego. 3671-7293. Precisando de ensino de qualidade? Preço justo? Colégio Império. Nós temos um novo objetivo. Ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico. Contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec. Realizando sonhos e promovendo sucessos. Guia comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirela Pizzas. Levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente 5, Centro. 3672-4343. O AISO. Pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo. 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças. Peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio 152, Amoreiras 2. 3672-1142. Famag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem. Bairro Paracatuzinho Fone. 38. 3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar. Material escolar em geral e mochilas company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50 Centro. 3671-6668. Estou aqui hoje para falar para vocês, né, de tudo que a gente vem trabalhando, né, desde que nós tomamos força. O sindicato tem trabalhado, tem feito o seu papel, tem feito o seu trabalho. Então nós estamos aí lutando pelos 33% dos servidores. Nós estamos lutando por excelubridade, nós estamos lutando por quinquênio, né, nós estamos lutando também por vale alimentação, vale transporte. Aguardem mais um pouquinho e vocês terão algo de extraordinário durante 2018. O que a DIN deu, que é o nosso presidente, deu autonomia para cada diretor, né, está correndo atrás dos assuntos que competem ao nosso cargo. Nós temos trabalhado com seriedade, com transparência e com muito respeito com o servidor. Venha lutar conosco, né, acredita no seu poder, acredita na sua força, né, que juntos nós somos mais fortes. Sindispar, promovendo maior interação entre servidor e sindicato, pois juntos somos mais fortes. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado, Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo e não precisa cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você faz questão de economizar? Então venha conferir. Marte Minas, aqui você compra mais barato.